Oi, gente! Como vocês estão? Sejam muito, 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 muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Semana passada não teve vídeo. Como assim? Tu não percebeu que não teve vídeo. Como assim? Então, essa semana vai ter dois vídeos. O vídeo dessa semana tá muito engraçado, tá muito legal. Então, por favor, não esquece de curtir esse vídeo se você gostar. Não esquece de se inscrever nesse canal. A gente tá em quase 700 inscritos. Eu ia falar 700 mil, né? Pela fé. A gente tá em quase 700 inscritos. Estou muito feliz. Estou adorando gravar, compartilhar os vídeos aqui com vocês. Tenho feito com muito carinho. Não esquece de compartilhar para que esse vídeo sirva de bênção na vida de muitas pessoas. Então, é isso. Bora para o vídeo. Já peguei aqui meus bolsinhos. Vocês não reparem, porque eu sou assembleiana. Se por acaso eu pular em cima dessa cama, tá tudo sob controle, tá? Tô brincadeira, gente. Eu vou me comportar. Vou me comportar. Deus tem falado muito ao meu coração ultimamente, porque eu venho me sentindo distante dele em alguns momentos. Mas não é por culpa de Deus. Nunca é por culpa de Deus. Sempre é porque em algum momento a gente prioriza outras coisas ao invés de orar, de buscar, de ler a Bíblia. E é muito engraçado, porque quando eu estou distante de Deus, é como se eu me perdesse de mim mesma. A minha identidade está atrelada à minha intimidade com Deus. Então, quando eu estou distante dele, eu tomo algumas atitudes, algumas decisões, falo algumas coisas de quem realmente está com o coração distante dele. O quê? A boca fala que o coração está cheio. E nesse processo de sempre buscar nos reaproximar de Deus, Deus tem falado muito ao meu coração sobre Neemias. Neemias é um cara que eu sou apaixonada da Bíblia. Vou contar um pouquinho da história dele, para vocês entenderem mais ou menos o contexto. Vou ser bem breve, vou tentar ser bem clara. Se você não é cristão, continue assistindo o vídeo, porque a história não é difícil de entender. Quem sabe até o final ela faça sentido para você. Eu creio que sim, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir é a palavra de Deus. Quanto mais a gente ouve as coisas que vêm do coração de Deus, mais a nossa fé aumenta. Então, se você não conhece, eu vou tentar falar da forma mais compreensível possível para que você compreenda esse vídeo e que faça algum sentido para você também. Neemias nasceu no cativeiro da Babilônia. Ele e os seus pais estavam em cativeiro e Neemias nasceu nesse cativeiro. Até que um dia o rei foi lá e olhou no cativeiro, foi lá e se agradou muito de Neemias. Ele achou ele um cara de boa aparência, ele achou um cara inteligente. Então, ele falou, vou levar esse cara comigo no palácio para ser copeiro. Copeiro é aquelas pessoas que servem vinho, que servem água, essas coisas. E aí, Neemias foi aprendendo as normas, as leis de Babilônia, mas Neemias jamais se esqueceu o Deus que ele servia. Neemias jamais se esqueceu do seu povo. E Neemias, ele tinha uma característica muito bonita, que era de sempre estar feliz. Ele estava sempre sorrindo, sempre sorridente, até que um dia chegam alguns soldados de Jerusalém. E aqueles soldados não trazem boas notícias. Eles dizem para Neemias que Jerusalém está em ruínas, que os portões foram arrombados, foram queimados, que o povo está padecendo, enfim. E Neemias fica muito, mas muito triste com essa notícia. Para vocês terem noção, Neemias, ele chora, ele clama durante quatro meses. E aqui, eu já aprendo muito com ele. Algumas situações na nossa vida, elas são muito difíceis. E a gente clama por um, dois, três dias e a gente já desiste. Olha isso, Neemias clamou durante dia e noite, sem parar, pedindo misericórdia pelo seu povo. E aí, a palavra de Deus diz que passam-se esses quatro meses, e Neemias vai para onde? Vai para o palácio sobre o rei. E o rei percebe que o semblante de Neemias já não está tão feliz como sempre foi. Então, o rei pergunta, o que aconteceu, Neemias? O que está te afligindo? E Neemias conta para o rei o que aconteceu com o seu povo. Aqui, eu já aprendo mais um pouquinho. Porque Deus, simbolizando o rei como Deus, Deus sabe o que a gente está sentindo. Deus sabe que a gente está triste em alguns momentos. Deus sabe que a gente não está feliz, talvez, no nosso relacionamento, ou com a nossa família, ou com o nosso trabalho. Mas Deus precisa ouvir da gente o que a gente está sentindo. Deus realmente quer ser nosso amigo. Ele quer saber como foi o nosso dia. Ele quer saber cada detalhe do nosso dia. Por quê? Quanto mais intimidade eu tenho com uma pessoa, mais parecido eu me torno com ela. Quanto mais intimidade, quanto mais a gente conversar com Jesus, mais parecido a gente vai ser com Ele. E Neemias contou, então, para o rei o que estava acontecendo com Jerusalém. E o rei, ele falou, vai até o seu povo. Leva alguns soldados, peça para Asaf, que cuida da floresta, te conceder algumas madeiras e vai e reconstrói os portões. Vai ajudar o seu povo. E Neemias diz no capítulo 2, no versículo 8, ele diz, Pensa que Neemias, ele estava tão pertinho de Deus, que ele não tinha medo em nenhum momento que aquilo ia dar certo. Ele não pensava, será que vai dar certo? Ele tinha convecção. Quanto mais a gente está próximo de uma pessoa, mais a gente confia nela. Quanto mais próximo de Deus a gente está, mais confiança a gente tem que os planos dele são perfeitos. E que pode demorar o tempo que for. As promessas dele vão se cumprir na nossa vida. E Neemias caminhou por aquela cidade, enfim, e ele resolveu reunir o povo. E ele dizia assim, Vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a Deus como ele havia me abençoado e me ajudado. E também o que o rei tinha me dito. E eles disseram, vamos começar a reconstrução. Reconstruir. Eu realmente não sei, eu não conheço cada um de vocês que está assistindo o meu vídeo, mas eu sei que Deus conhece. E ele sabe. A área que você precisa reconstruir. A área que você esteja em ruínas. E só Deus saiba como reconstruir. E pode ser o seu relacionamento, pode ser com a sua família, pode ser no seu trabalho. Mas Deus sempre está disposto a reconstruir as áreas da nossa vida que a gente acha que não tem mais solução. Ele tem esse poder de nos fazer sentir novamente uma casa organizada, não em ruínas. Em alguns momentos da minha vida, eu achei. Eu achei que aquelas ruínas jamais elas seriam construídas novamente. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele reconstruiu isso em mim. Mas eu tive de fazer a minha parte também. Eu tive de clamar. Eu tive de confiar. Eu queria realmente que você pensasse nesse momento e refletisse. Quem eu tenho sido? Eu tenho sido Neemias. Que sai da sua zona de conforto. Que clama por Israel. Que não se conforma com aquela situação de ruínas. Você não pode se acomodar como os israelitas. Porque quando a gente está no meio da dificuldade, parece que ela nunca vai acabar. Parece que aquele momento não tem solução. E é muito difícil, muitas vezes, a gente manter confiança em Deus. Mas eu vou te dizer que não há por que você desconfiar. A partir do homem que você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Que o mais ele vai fazer. Eu quero, neste momento, te dizer que Deus vai reconstruir os muros do seu coração. Independente de qual sejam eles. Independente de qual ruína seja a área da sua vida. Deus vai reconstruir. Clama a ele. Mas clama com fé. Clama de dia. Clama de noite. Ele restaura. Ele transforma. Ele cura. Ele liberta. Ele faz. Ele realmente faz. Então é isso. Obrigada de coração por assistir. Já está tarde aqui. Estou gravando esse vídeo. Eu estou muito contente. E eu espero que você também esteja. Se você não entendeu alguma parte do vídeo. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou responder com o maior carinho. E é isso. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E não se esqueçam. Ele transforma as ruínas em palácio. Beijo.